Eles são imponentes, altos e cheios de tecnologia. Os estádios estão entre os maiores legados da Copa do Mundo no Brasil. Ao todo, são 12 que foram construídos ou reformados para receber milhares de torcedores. Em Porto Alegre, o novíssimo Beira Rio impressiona até mesmo quem conhece a cidade há anos. O que os mais novos podem não saber é que a capital dos gaúchos também foi palco de uma outra Copa do Mundo, a de 1950. O local do espetáculo, o estádio dos Eucaliptos, no bairro Menino Deus. Lembrando dos Eucaliptos, o vestiário do Internacional, o oficial, era um significante. Era um 4x4, 5x4. E era o vestiário, mudava a roupa, o baileiro estava aí, o sanitário estava a porta aberta, cabia a equipe, mais uns três ou quatro dirigentes, não cabia mais ninguém. E dos visitantes era uma casa que tinha uma extremidade da esquerda, que estava ali no estádio. Não havia a entrada, embaixo, o térreo. Era terra, 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 terra. Não tinha cimento para estar e botão. Fizemos um piso, um contrapiso. Então era um negócio primário, primário, primário. Tinha um bar. Não sei se tinha dois ou três pipoqueiros, não sei. Desse negócio de bebida, uísque, venda no caminho, cervejinha e latinha. Isso não existia nada. Tinha dois portões, um para os adversários e outro para o Internacional. Para a torcida, jogador, era um portão só. Seu Heraldo teve o privilégio de frequentar o estádio. Antes de ser presidente do Internacional, em 1975, ele foi porteiro dos Eucaliptos. Não ganhava nada, além de poder assistir aos jogos do clube, de graça. Cuidava dos portões no primeiro tempo e ia para as arquibancadas no segundo. Era mais humilde. Era bonito, eu gostava. Para mim era novidade, evidentemente. Anos depois, o Eucaliptos não está mais lá. Mas ainda tem muito para contar. Apesar do estádio ter sido demolido para a construção de um empreendimento imobiliário, as lembranças serão preservadas. Algumas peças do antigo Eucaliptos foram guardadas. E agora, a empresa responsável pela obra estuda a construção de um memorial. Por entre essas traves, passaram os gols de Bodinho e Larri, uma das duplas de atacantes mais fantásticas do Inter na década de 50. As arquibancadas, que foram preservadas em grandes blocos de concreto, já abrigaram milhares de torcedores às margens do gramado. Os tijolos da construção original, as portas, as janelas e até os vasos sanitários da época, compõem esse álbum de memórias. É muito gratificante, não só para nós funcionários aqui, como para a empresa inteira. Poder empreender num local com tamanho e história rica para a cidade inteira é sempre uma possibilidade muito feliz. Todas essas verdadeiras relíquias foram armazenadas dentro de dois grandes contêineres. E depois de finalizada a obra, devem ganhar um espaço especial. Após a compra desse local aqui, ela doou à prefeitura uma área considerável para a execução de uma futura praça. Esse projeto da praça está sendo muito bem cuidado, conduzido através da incorporação da empresa com a prefeitura municipal. Ele pode não estar mais lá, mas o tempo não vai apagar a história do imponente eucaliptos. Legenda Adriana Zanotto